Pra fazer a nossa modelagem, então, nós vamos precisar primeiramente de um papel. Eu peguei um papel e dobrei ao meio, ó. Eu vou fazer o molde frente e costas junto. Então, eu coloquei o meu papel dobrado e aqui tem mais de 60 centímetros. Eu não medi, mas tem 72. Porque eu vou fazer um em cima do outro e depois eu recorto as costas, que é a maior, e aí depois eu recorto a frente. Eu vou colocar um alfinete aqui no final e um outro alfinete aqui assim no meio. Pra quê? Pra segurar os meus papéis pra hora de eu cortar. Coloquei os alfinetes, vou virar o meu papel. Porque aí quando eu passar a minha régua, ó, não vai trancar no alfinete. Se eu fizesse isso deste lado, ia trancar no alfinete, tá? Bom, o meu papel tá preparado, eu vou desenhar. Vou fazer o molde com esse esquadro, mas como eu falei, poderia ser apenas com a fita métrica e a régua. Eu vou, se desse, se o papel tivesse uma largura suficiente, ele tem 40 centímetros desse meu. A minha costas e frente junto dá 42. Então, eu preciso usar duas folhas. Se fosse menor, se a tua costas é mais estreita, o teu quarto de molde, tu poderia dobrar o papel, não precisaria dos alfinetes, tá? Isso é só um detalhezinho. Eu vou vir aqui, ó, e vou traçar uma reta. Ter todo o tamanho da minha régua. E aí nós vamos precisar de algumas medidas que eu anotei aqui, ó. Busto, cintura, quadril, altura do corpo, altura da cava. Eu anotei separação do busto e altura do busto, mas não sei se vou precisar de tudo isso. Mas o que eu vou precisar, com certeza, é da medida do busto, da cintura, do quadril, altura do corpo e cava, tá? A medida de busto eu vou dividir por quatro, a de cintura eu vou dividir por quatro e o quadril eu vou dividir por quatro. Por quê? Porque eu tô fazendo um quarto do molde. Então, eu uso o tamanho 42, que equivale ao M para algumas confecções de malha que, em vez de colocar número, preferem colocar letra, né? Eu uso 42 ou M. Então, a minha medida de busto é 84, segundo a tabela de média elasticidade, que tá aí abaixo do vídeo, tá? Porque a tabela padrão é outra medida, para tecido plano a medida é maior. Então, eu vou dividir esses 84 por quatro, que vai dar 21. Já vou dividir a minha cintura, que é para a baixa elasticidade ali, é 70,5. Eu divido por quatro, dá 16,6254 e alguns números lá se vai. Então, arredondei para 16,7. E o quadril é 90, que dividido por quatro, dá 22,5. Pronto. Essas são as medidas que tem que dividir. Cava, corpo, não precisa. Então, vamos lá. Eu vou pegar os 21, que é a medida do meu busto, e vou colocar aqui, ó, o meu esquadro certinho com a linha que eu fiz. Vou marcar 21. Pronto. Marquei 21. Agora, eu já posso vir aqui, ó, ó, e marcar a altura do meu corpo, que é 41. Para modelagem de malha, para tecido plano, é um centímetro a mais, mas a malha, ela reduz tudo, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, vou colocar o meu esquadro certinho aqui, e vou marcar aqui, ó, 41. Já vou vir aqui, ó, e vou traçar aqui, ó, e vou traçar aqui, é a minha cintura. Vou descer, se eu fosse fazer só o corvinho básico, eu faria até aqui, mas eu já vou te mostrar como fazer o molde até a linha do quadril, porque depois nós vamos usar esse molde, como eu falei, para fazer vestido, chemise, enfim, roupas mais longas. E aí, nós já temos essa parte para nos auxiliar, então, vamos colocar aqui, porque se eu fizesse até aqui, a minha blusinha ia ficar ali acima do umbigo, né? Vou vir aqui, vou colocar os 20 centímetros da minha altura do quadril, e vou colocar o esquadro novamente, certinho, e marcar. Então, aqui ficou 21, 4, 1, e aqui eu coloquei 20. Agora, nós vamos fazer o decote. Nós, como estamos fazendo um molde base, eu vou colocar as medidas mais justas, e depois nós fizemos as modificações de acordo com a roupa que nós formos fazer. Então, aqui, eu vou colocar metade da medida do ombro, e o ombro para o tamanho 42 é 11,5. Então, vai dar 5,75. Eu coloco só a metade aqui. Depois, depende do modelo, a gente vai alargar ali, ajustar e tal. Já aqui na frente, eu poderia pôr essa mesma medida, mas aqui eu já vou colocar um a mais. Então, eu vou colocar 6,75. E vamos ligar aqui, ó, para fazer o nosso decote frente. Pronto. Fiz o meu decote frente, agora eu vou marcar a medida do ombro. O ombro, aqui eu vou te explicar um detalhezinho, que é bem... Que vai definir como tu quer fazer a tua modelagem. A medida do ombro para o tamanho 42 é 11,5, segundo essa tabela de baixa elasticidade. Então, eu marquei 11,5. E tenho que descer aqui, ó, 4 centímetros. Só que quando eu colocar daqui até lá, em vez de eu ter 11,5, eu vou ter 12 centímetros. Eu vou ter meio a mais. Por quê? Porque o esquadro assim é uma medida. Eu desloquei meu ponto para cá. Então, a distância daqui até aqui é menor que a distância que eu vou percorrer até aqui. Meio centímetro. Pode fazer assim que sempre dá certo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu já vou vir aqui, ó. Em vez de eu colocar os 11,5, eu vou colocar 11,5 a menos, tá? Aí, eu vou descer aqui, ó, os quatro. Ó. Andou meio centímetro para cá. Só que agora, quando eu coloco o meu esquadro daqui do cantinho do meu decote até ali, dá exatamente 11,5. Entendeu? Não faz diferença. Mas se tu quer que fique com a medida exata, tu faz dessa forma. Aqui, 11,5, diminui meio. É qualquer medida, tá? As infantis também. Se tu fizer essa diferencinha, vai ficar com o ombro certinho, tá? E se tu... É porque quando tu inclina, a distância percorrida aqui é maior que a distância percorrida em linha reta. Então, agora, só para não ter confusão, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer isso aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. Onde eu desci quatro. E isso aqui, ó, vai fora, tá? Aqui, ó, ficou o meu ombro com exatamente 11,5. Certo? Agora, eu vou descer a altura da cava. Como a tabela dá certinho para mim, eu vou descer a altura que fala na tabela que a altura da cava é 16. Então, eu posso vir daqui e marcar 20, ou vir daqui, ó, do finalzinho e marcar os 16, que dá no mesmo, tá? Marco ali, marco aqui. E aqui, eu vou traçar a linha da minha cava. Pronto. Traz a linha da cava, agora eu vou colocar meu esquadro nessa linha e vou ir até chegar ali, ó. O cantinho do meu ombro. Vou ligar aqui, ó. E já vou encontrar o meio. Aqui, como é 16, o meio é 8, né? E nesse 8, eu já vou entrar aqui, ó. Um centímetro. Aqui, antes de eu só fechar a cava ali, eu vou vir aqui, eu anotei ali a medida da separação do busto. Para que que serve isso? Na modelagem plana, usamos isso para fazer as pences, mas na modelagem de malha, não temos pences, mas temos recortes. Então, eu vou pegar a minha medida de separação de busto, que é 17, no meu caso. E vou dividir por dois, que vai dar 8,5. E vou vir aqui e vou marcar e vou escrever separação de busto. Porque se eu quiser fazer um recorte, eu vou saber que aqui é o ápice do meu busto, certo? Agora, nós vamos fazer a cava. Tu pode fazer a mão livre vindo aqui, ou pode colocar a régua aqui, ó. De forma que ela passe mais ou menos aqui no meio, pegue aqui, pegue aqui e venha aqui. Se não der para fazer o trajeto todo, faz até aqui e depois daqui para cá. Então, vamos lá, ó. Prontinho. Fiz a minha cava frente. Agora, a cintura. A minha cintura ali diz, segundo a tabela, que é 17,5. Ó, eu vou vir aqui e vou marcar. Vai ficar a minha blusa bem acinturadinha, justo ao corpo. Eu não gosto muito porque eu já sou uma pessoa retangular. Como vocês veem aí, eu não tenho aquela cinturinha definida. E a tabela, ela faz para a maioria das pessoas, mas não para todas. Então, no meu caso, eu... É, se tu for fazer, se tu é cinturinha fina, coloca aqui a tua cinturinha certinho ou de acordo com a tabela. Olha só, se eu fosse fazer de acordo com a tabela, daria aqui. Mas eu já tenho o meu molde e esse jeito eu não gosto, porque me aperta na cintura, porque eu sou mais retângulo. Então, eu vou vir aqui na lateral e vou entrar apenas 1,5. Tá? É assim que eu gosto a minha modelagem. Aí, eu vou vir dali da minha cava, aqui onde eu marquei 1,5. Ó, eu gosto assim, tá? Modelagem tem tabelas para a gente seguir, mas a gente faz de acordo com o que a gente acha que veste melhor, né? Aqui, ó. Eu vou marcar aqui, ó, 1 quarto do meu quadril. O quadril para o tamanho 42 na malha de baixa elasticidade é 90, dividido por 4 dá 22,5. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou dar uma prolongadinha ali, porque assim foi preciso. Aí, quando eu vim daqui, eu coloquei meu esquadro dessa forma. Agora, eu vou colocar meu esquadro ao contrário, ó, desta forma aqui, ó. E vou colocar ali no finalzinho, ó, e vou vir aqui, ó. Ó, vem vindo, vem vindo e vem ali. Tu viu que não ficou aquele bico? Mas, caso fique, tu vem aqui e dá uma arrumadinha. E se tu é acinturadinha, faz a cintura no lugar certo. Mas, como eu vou usar esse molde para fazer roupas para mim, e eu já sei que é desse jeito que dá certo para mim, então, eu já te expliquei como fazer dar certo para ti também, caso tu seja assim, ó. Vocês veem aí todo dia, né, ó, que eu não sou acinturada. Eu sou toda reta, assim, o meu busto e o meu quadril é a mesma medida. E a minha cintura é pouquinha coisinha acinturada, muito pouco. Bom, essa foi a parte da frente. Agora, para as costas, depois nós vamos colocar o fio, mas para as costas são apenas duas modificações. Eu vou fazer de caneta vermelha. Uma delas é aqui no decote. Aqui, ó, nas costas, para o decote, eu vou descer dois centímetros. Lembrando que é o molde base, que depois pode ser alterado. Desci dois. A outra modificação é aqui no meu ombro. Pode fazer costas e frente do mesmo tamanho, mas eu gosto mais de fazer o ombro um centímetro maior. As costas, então eu subo um aqui, ó, aqui, e aqui no meu ombro, onde eu desci quatro, eu vou subir um também, ó. Aí, como eu subi um aqui e um aqui, vai ficar toda a parte das costas, o ombro, um centímetro maior. Aí, eu venho aqui e ligo. Aí, tu pode conferir. Para te ver que está certinho. Deu onze vírgula cinco. E aqui o da frente, onze vírgula cinco, porque eu vou ter que costurar esse com esse. Então, agora eu vou pegar o meu esquadro ou a mão livre, mas eu vou fazer com esquadro. E vou fazer aqui, ó, o meu decote costas. Ó, feitinho. Agora, aqui na cava, é a outra modificação que nós vamos fazer. Para fazer a frente, nós entramos um. Para fazer as costas, nós vamos entrar apenas zero vírgula cinco centímetros. E vou ligar da mesma forma. Tu vai perceber que aqui no comecinho, uma passa por cima da outra e aqui no final, a mesma coisa. Então, vamos lá. Então, o que é de vermelho ficou costas e o que é de azul ficou frente. Agora, nós vamos anotar aqui, ó. O fio, né? Eu vou colocar o fio aqui, porque eu preciso saber a direção. Vou colocar que é a frente da base blusa 42, que é para eu saber o tamanho que eu estou fazendo. Eu vou anotar aqui, ó, que é para cortar uma vez. E aqui eu vou anotar que é a dobra do tecido. Agora, o que eu vou fazer? Por isso eu coloquei os alfinetes. Eu vou cortar seguindo o vermelho e depois nós cortamos a parte da frente e ficamos com os dois mortes. Eu vou pegar a mesma caneta que eu anotei na frente. Eu vou virar. Vou colocar aqui, ó. Que aqui é a dobra. Vou colocar o meu esquadro aqui, ó, paralelo ao meu molde, porque ele está bem retinho aqui no final, para mim colocar o fio. E aí eu vou anotar. Costas, base, blusa, 42, malha, cortar uma vez. Agora eu venho aqui, ó. Está pronto o nosso molde base para a blusa de malha, para a blusa vestido cropped, enfim. Está pronta a modelagem. Faz o teu molde e guarda que nós vamos, na próxima videoaula, nós vamos fazer um vestido de amamentação. Já que sempre eu ensino fazer roupas infantis, a mamãe também precisa de uma roupa, né? Beijos!